Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso que eu imagino Passar o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café Eu prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louco Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louco Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louco Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louco Eu gosto quando você fica louca Fica raçanhada, fica toda solta Não faz racinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim não tem por que parar E por mim tem que continuar Se é o que cê quer fazer, então faça Ter que todas as regras deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faça coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra ti agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra te tomar café Você já sabe qual é É só isso e guia mais não Passa o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Sucesso O baile tu perde a linha E faz várias coisa louca O moço O moço Coloca nela Vai colocar na piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Fica de quadro com a mão no chão Deixando o ovo solta na reta Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piranha da deala Essa é mais uma do Cangamete O baile tu perde a linha e faz várias coisas loucas Ô moça, vão colocar, vão colocar, vão colocar com força Coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Fica de quadro com a mão no chão, deixando a profeta na reta Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Festa é nossa Festa é de quem quiser Festa é minha 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 Eu tô com o tênor, 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 tênor Mais ouço, gente Alô, dona Tereza Me chato, mano, clangacelo Repeto, atualizado, moço É pra bater no palidão Então vamos Terminei com a minha vida E ela tava errado Vou pra putaria Eu quero é carrozado Sou cachorro, sou Ninguém pode me prender Vou pra putaria Pra esquecer você Voltei feliz de vergonha Já tenho dia que eu ando Que é ameaçado É só procurar depois Eu tô fudendo de segura Eu tô fudendo de segura Tchau Voltei feliz de perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido É ameaçado, é só procurar depois Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segura 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 E tem um rabetão, aqui você pode toda vida louca E tem um rabetão, mas aqui eu tô a profecia e vai vetando o citadão Vem com o botão, vetando o citadão Vem com o botão, vem com o botão, vem vetando o citadão Eu sou citadita, citadão com força, com força na rola Cidadão 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 com força, com força na rola E ela quer fuder comigo, e ela quer fuder comigo, e ela quer fuder comigo Vou te tacar-lhe o pito, vou te tacar-lhe o pito, então vem fuder comigo Vou te tacar-lhe o pito, vou te tacar-lhe o pito, a piranha quer fuder com o guico E tem um rabetão, e tem um rabetão Mas aqui eu tô a profecia e vai vetando o citadão Vem com o botão, vem vetando o citadão Vem com o botão, vem vetando o citadão Vem com o botão, vem vetando o citadão Eu sou citadita, citadita, citadão com força, com força na rola Cidadão com força, com força na rola Cidadão com força, com força na rola No iPhone no suporte ela avistou Brinzou no cabelinho do menor Passou cinco minutos ele arrastou Mexeu com os pitbull é um papo só Toma descendo, não tá dentro, só a volta Pode vir na vinheta, acabou, cê tá na bala Mexe a distensão do que fazer, eu te lembro Se você deixar, eu vou te dar uma batalha Não filma, filma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Papo reto, menino, vou te fazer uma pro verso Caiu do meu papim Aí pagou e foi Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Caiu do meu papim Aí pagou e foi Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Vai lá Aí, canga bitch da pé do sol É outra parra rara, entendeu? Isso é a tomada do canga cê Alô dona Tereja Oi O iPhone no suporte, ela avistou Brisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com esse tibu, é um papo só Então vai descendo, não tá ligado, só a volte Pode vir na vinheta, acabou, cê tá no bar Não é cheio de tensão, tu quer fazer, eu te lembro Se você deixar, eu te dar uma batalha Não filma, filma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Papo reto, menino, vou te fazer uma pro verso Caiu do meu papim Ai, bagulho flu Ai, bagulho flu Nós bota, bota tudo nela Bota, santa, bota tudo nela Caiu do meu papim Ai, bagulho flu Nós bota, bota tudo nela Bota, santa, bota tudo nela Vai lá Aí! Toga pichas pra usar! É outra parra de vídeo! Tá pareando! Mais uns os dias! Tá pareando! Vem por vinho! More than the seven seas! Everybody still can be so такую! As some of them want to be here! As some of them want to be here! As some of them want to be here! A nossa barra de me! As some of them want to be here! As some of them want to be here! As some of them want to be here! Passei de nave e ela me viu! Na rua da água, portando fuzil! Me grama no deco, que tô distante Me satisfaz, na roda do cante Tipo Hollywood Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Passei de nave, ela me viu Na rua da água, aportando fuzil Me grama no deco, que tô distante Me satisfaz, na roda do cante Tipo Hollywood Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma, toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma Contra a vida, vem por cima e na xeréca Toma, toma Trabalhando, medleyzinho. Nós brisa sem fazer alarme. A tropa do canga só tem menino selvagem. Que fode, fode com vontade. Aqui nós bota com vontade. Então vamos. Ai, 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 gimme na perversa. Vou botar tudo na checa. Ai, 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 gimme na perversa. Vou botar tudo na checa. Ela tirou para a checa, vou botar na boca. Ela tirou para a boca, vou botar na checa. Ela tirou para a checa, vou botar na boca. Ai, gimme na checa. Ela tirou para a checa, vou botar na boca. Ela tirou para a boca, vou botar na checa. Ela tirou para... Manda não, manda não, veste Arrocha, dona Tereza Mais um sucesso, né? Eita, tá valendo? Bota no paredão aí, meu filho Nessa turma do Cagacê Nós brisa sem fazer alarme A tropa do Canga Só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Aqui nós bota com vontade Então vamos Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ela tirou pra na checa Pra botar na boca Ela tirou pra na boca Pra botar na checa Ela tirou pra na checa Pra botar na boca Ai, que mina se pega Ela tirou pra na checa Pra botar na boca Ela tirou pra na boca Pra botar na checa Ela tirou pra na... Ai, manda não, manda não, veste Arrocha, dona Tereza Faz o seu sexo, né? Eita! Tá valendo? Bota no paredo aí no fio E se adumado com a cacete Mani a nave Mani a nave Mani a nave Pensa que me engana Mas eu sei da sua calma No meio da banca A tropa conhece mas não sabe não Tu é uma malandra Pede a postura de satanão Se acalha no final das contas Ainda pede para ser triste Você me chamar Não, não vou negar É só tu deixa anúncio Já não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Você me chamar Não, não vou negar É só tu deixa anúncio Já não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Pensa que me engana Mas eu sei da sua fama No meio da banca A tropa conhece mas não sabe não É uma malandra Pede a postura de satanão Se acalha no final das contas Ainda pede para ser Você me chamar Não, não vou negar É só tu deixa anúncio Não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Pensa que me engana Pensa que me engana Mas eu sei da sua fama Pensa que me engana Não, não vou negar É só tu deixa anúncio Já não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Pensa que me engana Não, não vou negar É só tu deixa anúncio Não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Pensa que me engana Mas eu sei da sua fama No meio da banca A tropa conhece mas não sabe não É uma malandra Pede a postura de satanão Não, não vou negar Não, não vou negar É só tu deixa anúncio Não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Pensa que me engana Não, não vou negar É só tu deixa anúncio É só tu deixa anúncio Não pode espanar E se for postar Vai ser nos melhores amigos Pachorrada pra ela Aquele jeito que você merece Você quer marretada do Thor Toma, 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 toma Quando tu quer porradeiro de leve Toma, toma, toma Quando tu quer porradeiro de leve Toma, toma, toma 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 Quando tu quer porradeiro de leve Toma, toma Você quer marretada do Thor Toma, toma quando tu quer porradeiro de leve Toma, toma Quando tu quer porradeira É isso, repertório novo do Tio Caga Vida Mas ouça o CX, ó, a rocha do Nathereza E é pra bater no paredão E é putaria pra ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pra ela Aquele jeitinho que você merece Você quer marretada do Tio Toma, Toma, Toma Ou tu quer porradeiro que leve Toma marretada do Tio Toma, 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 Toma Diário que leve Toma, 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 Aquele jeito que você merece Você quer marretada do toque Ou tu quer porradeiro que leve? Toma marretada do toque Ou tu quer porradeiro que leve? Toma marretada do toque Ou tu quer porradeira Ô, tá valendo? Que é isso, Lepeão? Mais um sucesso, hein? Cangaceiro, moço Alô, Dona Tiaça, vá Bota do bar e dá um repertório no pucho canga Atualizei, bebê Mais um sucesso, hein? Puta que pariu, menina Tu me deixa galodão Então vem povo que vo... Por favor, preste atenção O que? Vos que Vos que Vos que Vos que Vos que Vos Vos que Vos que Vos que Vos, que Vos? Nossa "... é.......... Bala gacha met novinha Pala gacha met novinha Ú brother duelado E te deixa molhadrizha Vai na caixa bem novinha Vai na caixa bem novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Vai na caixa bem novinha Vai na caixa bem novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Vai na caixa bem novinha Vai na caixa bem novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Isso é a turma do cangaceiro moço Puta que pariu menina, tu me deixa galoidão Talvez povo que vou, por favor preste atenção Vá da gacha muito novinha, vai da gacha muito novinha O conga pega bolado e te deixa boladinha Vá da gacha muito novinha, vai da gacha muito novinha O conga pega bolado e te deixa moladinha Vai no agachamento novinha, vai no agachamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Vai no agachamento novinha, vai no agachamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha No contexto da putaria o canguinha vai mandar No contexto da putaria o canguinha vai mandar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe Impinindo reais porque meu piru tá sniper Impinindo reais novinha, meu piru tá sniper Impinindo reais porque meu piru Que hoje a mira tá certeira, vai ser ratatatatá Impinabunda, impinabunda, impinabunda que eu vou atirar Impinabunda, impinabunda, impinabunda que eu vou atirar Impinabunda, impinabunda, impinabunda que eu vou atirar Hoje a mira tá certeira, vai ser ratatatá se esquivar Na frente do paredão novinha, vai impinabunda que eu vou atirar Impinabunda, impinabunda, impinabunda que eu vou atirar Impinabunda, impinabunda, impinabunda que eu vou atirar No contexto da putaria, o canguinha vai mandar No contexto da putaria, o canguinha vai mandar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe Impinindo reais porque, meu filho tá es самого Impinindo reais novinha, meu filho tá es armour Impinindo reais porque, meu filho Que hoje a mira tá certeira, vai ser ratatatatá Impinabunda, Impinabunda, Impinabunda que eu vou atirar Impinabunda, Impinabunda, Impinabunda que eu vou macetar Impinabunda, Impinabunda, Impinabunda que eu vou atirar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Na frente do parede é uma novinha E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou macetar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda Eu adoro, eu me amado Manda pra ela, já é Natal Oh, oh, chichuca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Manda pra ela, manda pra ela, já é Natal Eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, 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 eu adoro Música 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 Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai. Música 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 Música